Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto fiz Toda a surdão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O tanto que chorei O pé de a tristeza do que demorou Hoje a viação solta Hoje a felicidade Tudo me motivou Com o meu amor Eu sofri apaixonado Tu estava morando Ai, fala, Fima! Felicidade, meu amor Eu andava, eu perguntava Vamos procurar, não te anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me levou Falafina 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 Alô, 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 alô E meu amor Alô, 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 alô Azul, cabentos E meu amor Alô, alô, alô E meu amor Alô, 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 alô Maravilha Oh, paixão Vem de música nova Vem, 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 vem Vem, menino Puxa, você, Marquinhos Vai Vai Ei, Luciano Esquitei, 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 esquitei Todo mundo na balada Esquitei, esquitei, esquitei As pinta comendo lá Esquitei, esquitei, esquitei Beija, 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 beija Esquitei, esquitei Vai, Raíssa Eu tô chegando Olha a zoeira Eu tô gostando Da brincadeira Alô, alô Eu já vi ver você Você perequete O meu burrinho Ardola, rebola, rebola Ardola, rebola Vai, mexe, mexe Mas, ao cima do mapa Vem, pra me dar um beijo Eu me rosto em você Esquitei, esquitei, esquitei Todo mundo na balada Esquitei, esquitei, esquitei As pinta comendo lá Esquitei, esquitei, esquitei Beija, beija, garra, garra Esquitei, esquitei Vai, Raíssa Tô chegando Olha a zoeira Tô gostando Da brincadeira Alô, alô Eu já vi ver você Você perequete O meu burrinho Ardola, rebola, rebola Ardola, rebola, rebola, rebola Vai, mexe, mexe Mas, ao cima do mapa Vem, pra me dar um beijo Eu me rosto em você Esquitei, esquitei Esquitei, esquitei Todo mundo na balada Esquitei, esquitei Esquitei, esquitei As linhas comendo lá Esquitei, esquitei Beija, beija, garra, garra Esquitei, esquitei Vai, Raíssa Esquitei, esquitei O mundo na balada Esquitei, esquitei E nós comendo lá Esquitei, esquitei Beija, beija, garra, garra Esquitei, esquitei Arrindo, beija Arrindo, beija Um beijo, um beijo, um beijo Música 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 Enfeitiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela e caí na tentação Sei que seus pais por esse mundo lá fora Cansou de mim foi embora e eu fiquei na solidão Música 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 Paguei tudo por ela, Pegou-se, põe, laquejadas e currutela Paguei tudo por ela, Peguei tudo por dentro de você Hoje em volta pelos bares dessa vida Me pega a minha bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigo, sem patrão, tô desprezado Sou um baqueiro acabado, tô causado em falso amor Deixei meu galo, meu caralho em minha cela Pegas de boi, maquejadas e currutela Paguei tudo por ela, Peguei tudo por ela Deixei meu galo, meu caralho em minha cela Paguei tudo por ela, Peguei tudo por ela Pegas de boi, maquejadas e currutela Paguei tudo por ela, Paguei tudo por ela Te, 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 paixão Vai, rapaziada do meu Brasil Se eu ver que não tem jeito, eu suporto E morro em brilho, teu, te, 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 paixão O cabelo da sonha encheu na viola vai descendo Vai lá! Meu cheiro de mato me seduz Meu corpo me deixa corrompido Duas asas a tuas bem Quando vem com essa menina Eu fico em ferrar Aumentar mais meu desejo Aumentar mais meu desejo Eu vou até flutuar Oi, vem com meus braços, neném Deus, meu corpo, eu sonhar Se não me chamam, se eu venho Se não me chamam, eu venho a se eu vou Me amar Sou raqueiro, meu caro Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro, meu caro Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Olha o senhor! Meu cheiro de mato me seduz Meu corpo me deixa corrompido Duas asas a tuas meninas Eu vim com essa menina Eu fico em ferrar Aumentar mais meu desejo Eu te canto e te beijo Chego até flutuar Vou errar com meus braços, neném Deus, meu corpo, eu sonhar Eu me chamam, se eu venho Se não me chamam, eu venho a se eu vou Te amar Sou raqueiro, meu caro Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro, meu caro Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro, meu caro Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Ô meu pai, Lucia, hein, meu irmão Segura com a terra, Lucia Segura com a terra, Lucia Segura com a terra, Lucia No paredão Ô Ô Ih, ó Ai, bala, suspeitinho, vai lá, Pedro Ô, vaqueiro, meu caro Meu braço O cabelo, sajito na Vicaé O cabelo, sajito na Vicaé Correndo do dedo, ué Na Vicaé grave, ô Eu sou teu gato Tô ferrado, eu sou teu gato Pachevero, meu caro Pachevero, meu caro Pachevero, meu caro Ah, before Tô ferrado, meu caro Tôytic Vicaוא, ué Meu caro Pachevero, meu caro Tô Hope Esporte da prazer, prêmio, fama, alegria Desde a pista muito popular Nas corridas não podem faltar Cavalo foi, raqueiro Desde a pista muito popular Nas corridas não podem faltar Cavalo foi, raqueiro, cavalo foi Mulher cedo já gelado Se ela não for chopeu, bota É o show da raque já Raqueiro, cavalo foi Mulher cedo já gelado Se ela não for chopeu, bota É o show da raque já O vaqueiro fazendo o domingo É roubado no meio da faixa Vou cair o vaqueiro, aplaudir Se o vaqueiro cair O vaqueiro fazendo o domingo É roubado no meio da faixa Vou cair o vaqueiro, aplaudir Se o vaqueiro cair É o show da raça Esse é a rede do Minha Max Aqui na ração dos campeões Vai! O vaqueiro vai perto, Rocha O Rocha vai devagar Rapazinho da raça Só vai quiser, quino Existem cavalos, monteiros, montam de empresa Esquecido do roçar Se der a pedaça Muito grande conquistar Mas depois se machucar Seus donos me retiraram Deu só respirar e morrer Eu mesmo conheço o que ganhou Deu só respirar e morrer Deu só respirar e morrer Campeões de toda a nação Se tornei por atras Todo mês que foi no olhar Se joga assim E na frente Mas por revés Quando desce por meu Deus Porque que os mesmos A gente tem que ver Deu só respirar e morrer Já vai Tudo já me desce o mar Deu bem, para o bem Depois representou Deu bem, para os campeões Com todo mundo reunido Hoje o seu carro já daria Vou aposentar por mim Pra todos Na Globo O aposentador E na Globo O rap Raqueiro Forte beijo Para as duas Ana Cláudia Obrigado pelo carinho Forte abraço As duas são Ana Cláudia Um cheiro no coração Obrigado pelo carinho Vai, Raqueiro Rai Forte abraço Toda rapaziada Obrigado pelo carinho Raqueiro Rai do meu Brasil Coisa boa Forte abraço Rapaziada Max Aquino Vem com o Padre Elton Obrigado, Raqueiro Rai Forte abraço Meu garoto Só enchendo Irmão gritando Tia, tia, tia Meu jibão velho Rebendado De tanto eu correr Rasgou Me faz voltar Me faz voltar ao passado Os tempos do meu avô Em 98 anos Veio um cristão desumano Levou-me, deixou em paz Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho jibão Um raqueiro sem pudor Me fez dessa traição Usa outro não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio o mal sujeito Levou meu jibão de cor Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Fico olhando meus colegas Entrar na mata fechada Já foi meu e só meu forro Sem meu jibão eu não corro De desgosto eu quase morro Pra mim morreu vaquejada Tanta festa organizada Pra correr boi na madeira Dez ribão novo não serve Pra mim dá uma carreira E o consolo que me resta É quebrar meu chapéu na testa Ficar bebendo nas festas De guarda-peito e pernê Eu peço a classe vaqueira Brinquir sem ter desaforo Não inveje seu colega Quando ele pega um touro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a minga Meu jibão velho de couro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a minga Meu jibão velho de couro Você é linda Você é linda Seu cheiro vai a desfaqueiro Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou mulher Te abraço e resqueiro Seu cheiro me alivé Foi mulher querida mais Você é minha paixão Adeus a dança que é só Estrela da minha estrada Adorei te conhecer Porque eu sigo com você E a mão do perigo A paz que eu bati extra Quando você me abra Sorrindo diz em voz paz As coisas lindas que faz Tá no barco, é no banheiro E tá na seu corpo inteiro Tem ter filho lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher querida mais você Todo homem anda atrás Eu vou falar com seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles vão concordar Vou comprar nesse casal Eu vou carregar você Nem que eu sei mais pra nós Mas na lhe dei meus braços Tenho medo de me morrer Mulher, tu és o encanto E todo simples romano Tens a marida cê Foi desde a dança que me deu essa beleza Quando esse número é de serem Eis uma clima e vagar Naquelas que a morte não Padrinha não chega a chorar com o pé Sou raqueiro apaixonado Quero estar se vacilar Te amar constrante meu Tudo em você, minha pai Amor é lindo demais Esse romance Vai, fala, vim Você é minha paixão O amor, minha mãe E vamos ser feliz Você é minha paixão É a moça de você Vamos ser felizes Vai, fala, vim Vamos ser apaixonado Por lá, gente Ele tá aqui, mas o coração tá lá Não se preocupe, não Céu reche, não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Céu reche, não Não se preocupe, não Não se preocupe, não É nova, é novinho que foi Lua de pata vem fazer o meu amor Quem foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde Fez a mala e viajou Adiós de outubro Adiós de outubro Não perca essa branca Tem a rede ouro E busca pé em Itamira Perto assim é banqueiro Ai, Rosário do Rio a um ano Ai, dá porca, se Ai, dá porca, se Dona?!" ек Holmes Ai, deu porca, se Donaorts Do mar do cá Cá, vem, prazer O meu amor Eu vou embora e até hoje não voltou E lembro-me que ela saiu daqui sem o seu palme, fez a mal e viajou E lembro-me que ela saiu daqui sem o seu palme, fez a mal e viajou Eu passo o dia, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, saiu em dolejo ela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, saiu em dolejo ela E quando veio pra violar o corpo, me lembro-me que ela saiu daqui sem o seu palme, fez a mal e viajou E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, saiu em dolejo, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, saiu em dolejo, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela E quando escuto o barulho do portão, pensei minha paixão, eu tô só pensando nela, e não me esqueço do sorriso de estela No lugar de capa que clareia, meu sertão, você viu minha paixão, eu tô não me esqueço do sorriso de estela No lugar de capa que clareia, meu sertão, você viu minha paixão, eu tô não me esqueço do sorriso de estela A Luciano, cara, ele deu aquele raquês Há Oh oh oh! O barulho do Rockerá Abriu-se o grava-son Titi-ti, paixão Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra lá e disse Deixei! Prendi meu gás Que o risto e deu já comprei Mas o doiador está a quebrar Quem é do Tietchan Tietchan, levante a mãozinha Joga a mãozinha pra cima e eu quero ouvir Joga a mãozinha pra cima Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Jê, 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 jê Puxa, raqueiro, 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 braços e zizis Joga a mãozinha com você É verdadeiro pra quebrar Do seu lado tem batu Do outro lado tem bebê Atravesso rima lá Só lágrima em ver meu bem Mineirinha rogivó A outra só não vai quebrar Quando meu burrista acelar Foi um negro que encelou Atravesso rio a mar Mas não deixo meu amor Mineirinha rogivó Eu vou falar pro meu amor Que tira a pedra do caminho Mandei varia a estar E deixe tudo limpe Sério, muda, madrugada Mineirinha rogivó Eu vou vender Lá, lá, lá Se a rei toda busca a perra aqui no Ré Ligado Vai Se a rei toda busca a perra aqui no Ré Ligado Se a rei toda busca a perra aqui no Ré Ligado Vem, menino Olha que eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Eu sou o rei da mulher Eu vou pra vaquejada Vamos, Raquel Vai de decisivo A criança, belaça Vamos Olha que eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Só quero amulhar Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Eu sou o rei da mulher É um jeito que se abre E a garada Correr, vou tomar jarada Cavalo, vou tomar jarada Eu vou correndo Parado Dos páss da minha dor Eu me derretudo Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Só quero amulhar Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Eu sou o rei da mulher Depois da galha Depois a gente vai pegar a mulher A banda vai tocar Minha janela Tô amulhar Eu tô na mão da lua Pedindo meu amor E eu já ganhei um traféu E ela também me ganhou Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Só quero amulhar Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Eu sou o rei da mulher Não quero barbisteira Correr, vou tomar jarada Comigo de caminhão Eu quero barbisteira Só quero amulhar Eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar jarada Não quero barbisteira Eu sou o rei da mulher O dia 12 de outubro Gravação do DVD do meu patrão É tio É cachoeirinha, vai que vai Aperta assim a salavada Fica assim a salavada Para fim Ei, o gado é o ar E aí, o gado é o ar E aí, o gado é o ar E aí, o gado é o ar Quando uma tarde bem triste O gabo sem parar E só lembrando do lagueiro Que não tem mais a boiá Não tem mais a boiá Tá pra ver a cantar Tengo-lengo, 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 tengo Tengo-lengo, 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 tengo-lengo Tengo-lengo, tengo-lengo, tengo-lengo O euro nordestino Morre sem deixar tu estar O senhor mais crescido, nosso cabra do seu irmão Nunca mais Ouvirá Seu cabra do meu irmão Vai! Sacudido numa corda Desprezado do Senhor Só lembrando o lugar que a ouvida chora A sua dor é de nós É cadu, é chora Não corre a mão Lengue, lengue, tangue, lenga Mas eu sou muito feliz por ser raqueiro Me criei no setor pegando o carro E com o simples olhar de lado em pé Ou para sempre eu fiquei apaixonado E eu pensava que era brincadeira E não a noite também não deu coqueira Sem querer segurei sua mão E seu contato pra gente não travi E essa jovem também que tá bonita É vinda mais nova do patrão E seu contato pra gente não travi E essa jovem também que tá bonita É vinda mais nova do patrão Quando são cinco horas a manhã Eu penso em Deus e falo pra mim na hora Eu vou aqui e estar no paito da fazenda E julgado maior do pão E eu vou ser da fazenda burraqueira Eu vou de conta de papeloteira Atender aos impulsos da paixão E sem querer a garrafa de padela E da calçada eu encosto na janela Eu dou o beijo na brilha do patrão E sem querer a garrafa de padrão E da calçada eu encosto na janela Eu dou o beijo na brilha do patrão Qual que você manda bem forró E o terrível vai ser do meu tramar Eu dou razão, trabalho e perdoado Guarda-se a luz de pau e o chumar E morar numa gata uma vez Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente tá no salão Com a garrafa de padrão Com a garrafa de padrão Com a garrafa de padrão Ainda bem que na minha próxima Eu não conheço o raqueiro da senhora E disse que tem que falar com a padela E pedi para me casar com ela Mas o velho já bate-se mal E ligo toda a fazenda burra-bora E dessa vez eu vou ter que ir embora E eu sou roubo com a filha do patrão Mas eu sou roubo com a fazenda burra-bora E dessa vez eu vou ter que ir embora Ali eu sou roubo com a filha do patrão É, meu papo Pedrinho Pode abraçar, Pedrinho Será que o Pedrinho vai estar lá em Cachoeirinha? Dia 23, Paulinho Toda hora eu quero chamar você de Pedrinho Não sei porque, diabo Obrigado pelo carinho Nova, caraquinha Manda um alô pra você, viu Nova Caraquinha, manda um forte abraço Pra você Vai lá, dá um lá na viola Dá um lá, vai lá Tiagão, Tiagão Azuque Vento Pertur Governo do Estado É o palco show É o prefeito Santo Obrigado pelo carinho Raqueiro Raqueiro Mulher ingrata Ai, sim Não me ignoreu Tudo mal Carro em do chão Conceder Conseguiste Com sorriso Foi me deixando O meu sofrimento é sem pausa Vou morrer por tua causa Embriagado Embriagado eu percebo De vergonha De vergonha De vergonha É eu lembrar Eu lembrar que já fui De vergonha Muitas vezes estou perdendo Minha mãe chega avisando Vai pra casa Vim amar Eu saio com as ruas Eu saio com as ruas E o povo atras gritando 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 Obrigado Nenhum segredo a te revelar Eu nem queria dizer Mas resolvi lhe contar É que a sua namorada Viva e apaixonada Querendo me conquistar Comigo ela veio falar Segurou na minha mão Me abraço com carinho Beijou na minha afeição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor E lhe ofertar meu coração Aí eu pedi perdão De tudo que aconteceu Fiquei emocionado Que o meu coração tremeu Eu não faço traição Com um grande amigo meu Ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que eu amo Não mereço esse castigo Deixa eu ser a sua amada Me leve para as vaquejadas E vamos trair seu amigo Eu enfrentando o perigo Eu enfrentando o perigo Da forma de um traidor Resolvi aceitar Seu convite, seu doutor Perdi meu maior amigo Mas ganhei o grande amor Me desculpe por favor Que eu não fiz para fazer fita Tomei seu amor para mim Hoje a mão dela habita Meu coração é fraquinho Mas nunca enjeitou carinho De uma mulher bonita Meu coração é fraquinho Mas nunca enjeitou carinho De uma mulher bonita Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu quero Se for pra te ver, talvez Outra vez Volta a sorrir Arrocha, menino! Arrocha, menino! Você já foi Minha mó velha A mais linda das duas eras Foi-nos a rainha No mesmo pensamento Até a dor Já foi na minha Na fonte você foi Minha inspiração Foi seu vaqueiro Foi seu paqueiro Foi seu paqueiro Foi seu paqueiro Nas coisas mais lindas Que eu já vi na vi Te desperta os olhos Mas perde as mãos Se for pra chorar Se for pra chorar Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se volta a te ver feliz Outra vez não volta a sorrir Mas quando me vi sem você do meu lar Fiquei sem chão, fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra ser, fica do meu lar Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra ser, fica do seu lar Mas se for pra chorar, eu Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez não volta a sorrir Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez não volta a sorrir Oh, paixão! O céu alto do São Francisco O círculo de Vigachuba É o prefeito do centro, o lugar do Pão Carinho E a primeira dama, Cássia Simões Obrigado, meu ex-prefeito Atenito Um forte abraço, meu secretário Valdo Obrigado, gente Obrigado, fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Valeu! Obrigado, 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 obrigado Chega no coração Tchau, tchau, tchau Tchau, gente